Música 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 Nossa agora eu que to bem Mas pode ir pode ir Música 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 Nossa, tomei a box Morri Nossa, tomei a box Isso é foda, hein Morri, hein Lógico, caralho Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É hot de verdade Não é à toa que somos Top da atualidade Não tem segredo, mano Vem se divertir Hoje passa a ver E vens eu feliz Nadużywanie GM-a To ésto morri vai jogar avalanche, vai vocês estão na entrada? avalanche, avalanche avalanche, avalanche avalanche, avalanche 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 vocês viram a galera para abrir as alavancas? Olha, o reforio puxou e eu puxei. Falta o Sorcer puxado e falta o... O ERP. ERP. ERP é pra direita aqui, ó. ERP... Sorcer... Cuidado! Não! 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 Ah, velho! Eu não sei o que for! Nossa! Caralho! Putz! Caralho! Ah, tá. Legal. A bomba não saiu. Guardou? Agora sensação aí. Anda pra... Anda pra... Desculpa, direita. Anda pra direita. Isso, guardou. Boa! Boa! Filha da puta! Saiu a bombii! Putz! A local skin on. Uso, a drag it is to the Ik, what? Putz! Stone skin on! Oh my god! Stone skin, stone skin! He died! Out, out, out! What?! He died! Because- Are you kidding me?! You're staying to the wall with the boss, like.. It's so... You don't give him space. xD i woulda take next to 30 i woulda take next xD dude can you shut the fuck up please i woulda god 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 what he focus on chat probably i didn't focus a shit on chat are you kidding me who do you talk to shut the fuck up Porque esse cara está me espalhando no meu chat. É por isso que você morreu. Ah, você lê o chat. Olha que bosta. Já, agora eu facto é muito... Oh. Oh. Oh, eu estou... Oh. Oh, eu fрал muito a 15 de danca. Oh. 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 Não aconteceu? Você não teve o donos do ouOME de Maitringen. Oh, não... F***, ele ficou tão perto... Cat, babe, você não tinha skin... Mas a box da escala... Morri! Ele morreu? Morreu? Ah, me matou, pô! Cadê o Heshwin? Ah, eu posso sentir isso aqui... Uou, 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 uou... Eu pressi o Tommel? NICE! Ah, eu tô pra uma coisa! Verdade! O que é? Porra, filha da p***! Porra, desgraçada! O braço? O braço? O braço? O braço? O braço? Libre chá, porra! Chama, caralho! Vamo bora, rapaziada! O que rendeu, hein? Vam bora, rapaziada! Tchau. 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 O que é isso? O que é isso?